Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber o que é IBAN Wise, eu vou mostrar a vocês como localizar na conta de vocês. O IBAN basicamente é o número da sua conta bancária, só que é o número da sua conta internacional. Então você consegue receber transferência em outras moedas, tá? E consegue receber aí transferências internacionais de vários países. Basicamente o IBAN, ele é utilizado para identificar uma única conta bancária em transações internacionais. Então facilita aí que tenha transações entre diferentes países. Basicamente esse IBAN, ele é composto pelo código do país, o código do banco e o número da conta, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que vocês localizam na conta da Wise. Pronto, estou aqui na minha conta da Wise e você pode receber aí um valor em outra moeda que você já tenha saldo ou não precisa ter saldo, tá? Que eu consigo localizar o IBAN da conta em euro ou de qualquer outra conta. Vou pegar aqui uma conta que não tenha saldo, vamos supor que você queira receber aí em libras. Então para você ver o IBAN, você clica na bandeirinha da moeda ou você pode adicionar aqui uma outra moeda, caso você queira o IBAN de outra moeda. Vamos supor que eu queira de libras, clico na opção, aqui vai ter a opção receber, clique em receber. E aqui você pode clicar na opção seus dados de conta em libras, tá? A libras termina, você clica nessa opção. Pronto, automaticamente vão ser mostrados aí os dados da sua conta e inclusive o seu IBAN. Claro que eu estou cobrindo algumas informações, mas com esses dados aqui você passa para qualquer pessoa e você consegue receber dinheiro de qualquer banco aí. Então o IBAN é um dado que serve para você receber transferências internacionais, composto por letras e números. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Tchau.